Música Precisamos rever os conceitos, precisamos estimular os professores, recuperar nossas escolas, garantir a participação da família na vida escolar, estimular a leitura, garantir educação em tempo integral a quem precisa, vagas para todas as crianças de 0 a 6 anos, já que existe uma demanda reprimida, existem muitas mães, pais, trabalhadores que não têm onde deixar os seus filhos e os jovens do ensino fundamental até o 9º ano. Uma educação que vá além da sala de aula, utilizando a tecnologia, hoje pouco utilizada, mas garantindo também o esporte, a cultura, estimulando o talento dos nossos jovens, estimulando a leitura também, garantindo a instalação de bibliotecas acessíveis a toda a comunidade, a toda a população. Então, precisamos e vamos fazer, Natal, uma referência em educação, porque temos a convicção que esse é o melhor caminho para transformar a nossa sociedade em uma sociedade melhor. Precisamos realmente garantir condições ideais, não só com o livro didático à disposição, não só com o fardamento, mas também garantindo alimentação de qualidade e de forma suficiente para que nossos jovens estejam realmente em condições de aprender, aprender bem, ter um bom desempenho escolar. A limpeza pública, hoje, é um dos grandes dilemas da população do Natal. Essa Natal tão abandonada. Nós verificamos hoje, em todos os bairros da cidade, o lixo acumulado, em virtude da ineficiência da empresa pública que cuida da limpeza da nossa cidade urbana. Uma empresa deficitária, endividada, que parcialmente exerce essa atividade, delegando a outra parte a empresas privadas. E precisamos, exatamente, equacionar essa questão. A TLP, que é a Taxa de Limpeza Pública, cobre apenas 25% dos custos. Então, temos que rever essa equação, temos que rever os contratos dos serviços que são terceirizados. Temos também que fazer campanhas junto à população para que ela seja parceira, ajudando, inclusive, na implantação ou na dinamização do trabalho de coleta seletiva, transformando um problema em uma solução, gerando emprego e renda para a população. Nós precisamos estimular a reciclagem, sabendo que esses resíduos podem ser, em sua grande maioria, reaproveitados. Então, precisamos, realmente, de uma política séria, bem definida, onde o cidadão seja atendido naquilo que ele não aceita mais, que é exatamente o descaso, a sujeira, a sua porta. Então, vamos cuidar bem dessa cidade para que nós possamos ter uma vida mais saudável. Saúde pública, outro serviço essencial, onde se aplica muito do orçamento público, mas o retorno tem sido insatisfatório. Nós temos que atuar de forma mais eficiente, colocando essa rede básica para funcionar, as ações preventivas, as ações básicas, investindo mais em políticas preventivas, preventivas, evitando que as pessoas adoeçam, mas garantindo também o acesso à consulta médica, ao medicamento, quando necessário, aos exames, quando a população tiver a indicação para fazê-lo, mas, sobretudo, reordenando, redimensionando a rede de saúde do nosso município. Então, vamos fortalecer esse sistema e vamos também estimular a prática de hábitos saudáveis à nossa população. Nós sabemos que Natal, apesar de ser uma cidade com mais de 300 dias de sol por ano, é uma cidade de hábitos sedentários. Por isso, nós temos muitas situações de doenças que poderiam ser evitadas, com uma prática de exercícios regulares, bem orientadas, entre outras ações que pretendemos introduzir na política de saúde do município. Cobrando aquilo que é de competência do Estado, aquilo que é competência do Governo Federal e também buscando consórcios intermunicipais, já que Natal termina sendo sobrecarregada porque atende a demandas do Estado inteiro. Então, vamos rever essa política para garantir ao natalense uma saúde realmente de qualidade. O transporte público é um direito essencial do cidadão, especialmente aquele trabalhador, o trabalhador, o estudante, que não dispõe de veículo próprio, precisa de um transporte eficiente, pontual, acessível. Infelizmente, nosso sistema deixa a desejar. Nós não temos veículos bem conservados, nós não temos a pontualidade, nós não temos, apesar de ser uma cidade turística, a disposição da população de transporte durante as 24 horas. Então, vamos garantir isso para a população. Vamos também recuperar toda a malha viária, que tem prejudicado também e atrasado a vida da população. Garantindo também corredores exclusivos para o transporte coletivo. Já temos hoje cerca de 300 mil veículos circulando na nossa cidade. Precisamos também fazer uma política integrada. Transporte rodoviário, introduzir o veículo leve sob trilho e fazer uma política integrada com a região metropolitana. Discutindo essa situação com os municípios circunvizinhos e buscando soluções pontuais para o trânsito, mas principalmente buscando a eficiência do transporte público. Natal, inclusive, deverá licitar esse serviço de concessão. Temos também os permissionários que fazem o transporte alternativo. Precisamos melhorar realmente esse atendimento à população. Sem um funcionário público, um servidor público bem estimulado, nós não podemos almejar uma gestão eficiente. Então, vamos estimular, investir, qualificá-lo, fazer uma gestão transparente, onde ele pode só ser partícipe, orientando e sugerindo e participando efetivamente. Inclusive, ocupando cargos comissionados, funções gratificadas, que nós vamos reestudar. Nós temos hoje, entre cargos comissionados e funções gratificadas, em torno de 1.500. Nós temos uma estrutura inchada na Prefeitura de Natal. São 27 secretarias ou órgãos afins. Precisamos rever essa estrutura para torná-la mais eficiente, mais acessível e, realmente, atendendo ao cidadão. Mas precisamos, sobretudo, também introduzir no plano de cargos e vencimentos dos servidores uma política de avaliação de desempenho, privilegiando e estimulando aqueles que se dedicam mais, porque é assim que acontece no serviço público, onde funciona melhor e na própria iniciativa privada. São 21 mil servidores, 17 mil hoje na ativa. Então, vamos fazer um trabalho proativo, melhorando, inclusive, a gestão fiscal desse município, melhorando o desempenho, para que a sociedade, como um todo, fique satisfeita e o servidor realizado. Não basta salários. Temos, também, que investir nas pessoas, investir no seu potencial. É isso que nós vamos fazer para ter o servidor público como parceiro da nossa administração. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma